Vamos aí, eu vou te adiantar, não sei se é... Eu sei que sou eu, sou eu, sou eu o homem de tua vida, o homem que soñabas ter, desde que tu eras niña, a quem eu sabido esperar, com tua cara de inocente, logrando disimular, o que te disse a gente, logrando disimular, o que te disse a gente, aí de mim, eu sei o que não me falo, e que me tome o trago, eu sei o que não me falo, eu sei o que não me falo, mas eu sei o que não me falo, Por sempre me amarei O que diga a gente De que eu sei cuidado De que te lleve a mi mente Só sei que te amo 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 Só sei que te amo